Pessoal, seguinte, estamos de volta aqui para mais um conteúdo. Pessoal, no começo desse vídeo aqui, eu quero pedir uma colaboração da parte de vocês aqui. Eu tenho esse canal aqui no YouTube já há bastante tempo, eu trabalho aqui no YouTube, né? E de uns tempos para cá, eu passei a produzir esse tipo de conteúdo aqui, relacionado a trade. Esse canal, na verdade, é um canal de games, né? E eu passei a postar esse tipo de conteúdo aqui. O que acontece? Eu acabei atraindo, então, um público diferente, dois públicos no caso aqui, né? E qual é a colaboração que eu queria pedir da sua parte? Quando eu postasse um vídeo, por exemplo, Quando o vídeo aparecer no seu dispositivo, tá? Seja no seu computador, no seu celular, seja aonde for, Eu queria que você... Qual é a colaboração, né? Eu queria que você clicasse no vídeo, certo? E também curte aqui o vídeo, ó. Ele vai estar assim, né? Você marca como gostei. E também gostaria que você deixasse um comentário. Tá? Pode comentar qualquer coisa, não tem problema nenhum, certo? Pode comentar qualquer coisa. Por que isso? Porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, Que esse conteúdo é bom, na verdade. E passa a recomendar esse conteúdo pra mais pessoas. Por que também que eu tô pedindo essa colaboração? Veja que os vídeos relacionados a trade, Eles estão tendo, digamos assim, visualizações, né? E esses vídeos aqui, eles estão ficando estagnados, sabe? Isso pra mim não é bom. Entende? Então, eu só queria pedir essa colaboração aí da sua parte, Se você puder fazer isso. E eu agradeço, ok? Não vai levar nem 5 segundos do seu tempo, né? Você só precisa clicar no vídeo. Se você não quiser, você não precisa assistir o vídeo, tá? Você não é obrigado a assistir o vídeo. Eu gostaria somente que você clicasse no vídeo. Clique em curtir aqui, ó. Certo? E também, deixe um comentário. Pode comentar qualquer coisa, não tem problema nenhum, ok? Então, espero que todos tenham entendido. E vamos para o vídeo. Seguinte, pessoal. Estamos de volta aqui pra compartilhar mais um conteúdo. E pessoal, é o seguinte, esses dias aí, de uns tempos pra cá, né? O pessoal aí anda perguntando bastante sobre esse indicador de fluxo do José Trader, né? Que ele disse que foi ele que criou, né? Mas, na verdade, não foi, tá? Então, tem bastante gente perguntando aí. Muita gente interessada nesse indicador. Então, eu resolvi fazer um vídeo hoje compartilhando aí com você esse indicador, beleza? Então, esse é um indicador de fluxo José Trader, tá? Então, pessoal, já senta o dedo nesse vídeo aí, beleza? Deixa um comentário. Se quiser compartilhar também, compartilha. E presta atenção no vídeo, que em algum momento desse vídeo aqui, eu vou falar uma senha pra você extrair os arquivos, beleza? Bom, então vamos ver aqui, tá? Então, tá aí, ó. Fluxo José, tá? Ele vai estar exatamente assim quando você baixar. Então, você vai clicar com o botão direito e vai clicar em extrair fluxo, para fluxo, né? Só que no caso, no seu caso, aí vai pedir uma senha, né? No meu aqui, não pede, porque eu não... Então, vamos abrir essa pasta aqui, ó. E aqui nós temos indicadores e template. Primeiro, nós vamos em indicadores, tá? Vamos abrir essa pasta. E aqui tem uma porrada de indicador aqui dentro, tá? Você vai selecionar tudo, ó. Seleciona tudo, copia, tá? Copia. Vai no seu Meta3D4. Clica em arquivo. Abrir pasta de dados. MQL4. E aqui você cola em indicadores, tá? Aí, para mim, apareceu isso aqui, porque eu já tenho, né? Já coloquei já, tá? Então, eu vou ignorar. Beleza? Tá. Então, fecha aqui agora. Aí, volta lá. E vem aqui. Volta aqui. E vem em templates agora, tá? Então, você copia esse template. Fluxo José Trader. Copia ele. Tá. Fecha aqui. Vem em arquivo de novo. Abrir pasta de dados. E cola aqui em templates, tá? Aí, para mim, apareceu isso aqui, porque eu já tenho, tá? Eu vou ignorar aqui. Vamos fechar. Vamos ver uma paridade aqui. Ah, e depois que fizer isso, você vem aqui na estrelinha, ó. E clica aqui com o botão direito. Clica em atualizar, tá? Aí, beleza. Atualizou. Aí, você vem aqui nesse símbolo aqui, ó. Nesse, nesse ícone, tá? Onde diz templates. Ele vai estar aqui, ó. Indicador, é, fluxo José Trader, tá? Então, você clica aqui. Aí, beleza. Apareceu aí, tá? Esse é o indicador de fluxo, né? José Trader, que o povo tanto procura aí, beleza? Esse indicador aqui, tá? Lembrando que ele coloca esse nome... Ele diz que é dele, mas não é, tá, pessoal? Isso aqui também é uma porrada de indicador gratuito. Que sempre esteve aí, gratuitamente, na internet, tá? Bom, então, eu vou falar para você, mais ou menos, tá? Como que funciona isso aqui. Como que funciona esse indicador, tá? Na minha visão aqui. Bom, então, aqui nós temos uma porrada de painel, tá? Temos uma porrada de painel aqui. Então, é... Pelo que eu entendi aqui, pessoal, Aqui funciona da seguinte maneira, tá? Veja que tem esse painel, tem esse painel, tem esse painel, tem esse painel, tem esse painel e tem esse aqui também, tá? Então, só aqui deu 5, tá? Sem considerar esse, né, ó. Tá? Então, pelo que eu pude entender, né? Quando a maioria desses indicadores apontam para o mesmo lugar, Daí, você entra a favor, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Aí, você tem que decidir, né? Em qual time frame que você vai operar, né? Se vai ser M1 ou M5 ou M15. E você tem que olhar aqui, ó. M5, M1, M15. A mesma coisa aqui embaixo, ó. M1, M5, M15. E aí, quando bater a confluência aí de tudo isso junto, né? Isso aqui dizendo para onde vai, tá? Dizendo aqui no momento, ó. Que a força vendedora, né? Está maior do que a força compradora. E aqui também, nesse painelzinho aqui, ó. Apareceu umas setinhas para cima, né? Indicando que a força compradora, no momento, está maior. Só que aqui também, aqui não deu, não deu, é... Aqui não bateu, ó. Aqui não bateu, ó. Aqui está a maioria mostrando para baixo. Aliás, bateu com esse aqui, né, ó. Então, esses dois estão falando a mesma linguagem. E esse aqui também, ó. Tá? Que ele está mostrando aqui a maioria venda, né? E aqui também, nesse painelzinho, nós estamos no gráfico de um minuto, né? Ele está mostrando down, ou seja, queda, né, venda. Tá? E seria para essa vela vermelha aqui, tá? Então, eu acredito que seja dessa forma que utiliza esse indicador aqui, tá? Eu não utilizo, tá? Eu só peguei aqui para compartilhar. Então... E também tem esse indicadorzinho aqui, ó. Dessas bolinhas aqui, ó. Que dá o sinal também de venda ou de compra, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição. Caso você queira, você baixa esse indicador e faz o teste, tá? Então, você baixa, faz um teste e vê se realmente é interessante para você. Ó, no momento aqui, a maioria está falando o quê, ó? Aqui no gráfico de um minuto, compra. Aqui, a maioria apontou para cima. Aqui, por enquanto, está abaixo a força de compra. E aqui está dizendo... Ah, então a maioria aqui, a maioria está dizendo compra, né? Eu acredito que essa compra seria para a próxima vela, né? Vamos ver se a próxima vela vai subir mesmo, né? Então, pessoal, a senha para extrair esse arquivo aqui, ó. Vai ser 27, 32, 15, tá? 27, 32, 15. Ó, abriu uma vela nova. E ainda está falando aqui, ó. Strong, up, né? Bullish, compra, tá? Compra forte, está dizendo aqui. No gráfico de um minuto, né? No gráfico de um minuto. Então, vamos ver se essa vela aqui vai fechar verde. Tá? Aqui empatou as forças, ó. A força comprador e a força vendedora. Agora, desempatou. Então, é questão de baixar, de repente, fazer um teste, né? E ver se realmente esse indicador é tudo isso mesmo, tá, pessoal? Ó, agora aqui está mostrando força vendedora maior. Do que a força compradora, tá? E aqui também, nesse trade volume. Está mostrando a força vendedora. Aí fechou a vela, tá? Se tivesse comprado aqui, teria tomado um loss, tá? Beleza, pessoal? Então, aí você tem que ver, né? Era o que todos estavam perguntando aí, procurando e tal. Então, tá aí. Eu vou disponibilizar para download. Você pode baixar aí, tá? O indicador. E utilizar aí, beleza? Se você preferir, você pode mudar o tempo aqui, né? Colocar para 5 minutos, ó. Ó, aqui. Já estava falando força compradora. Nesse indicador. Agora caiu. Agora mudou. Para força vendedora maior. Força vendedora aqui em M5. Ó, 60%. E aqui também está falando, ó. 60% nesse painelzinho, tá? Então, é isso aí, tá, pessoal? Assim, pessoal. Eu não utilizo esse indicador, tá? Eu não utilizo. E para ser muito sincero, o interesse da minha parte para utilizar esse indicador é muito pouco. Porque eu acho que isso aqui, essa quantidade de coisa aqui na tela, eu acho que confunde muito, tá? Eu não utilizo. E outra coisa, ele dá um sinal assim de, por exemplo, de compra ou venda e muda muito rápido. Aí, por exemplo, aqui, por exemplo, está empatado, né? Se tivesse 60% compra, aí você compra. Aí, daqui a poucos segundos, ele muda para venda. Então, eu acho que isso confunde muito, sabe? Então, mas aí cada um, né? Com o seu... Com o seu... Com a sua forma de operar, tá? Se você quiser baixar e utilizar, o link vai estar aí na descrição, beleza? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.